Fala, galera, tudo bem? Dica de hoje sobre requisitos para inscrição na OAB como advogado, inscrição definitiva. No nosso livro de dicas está a dica 45 e no Estatuto da OAB, artigo 8º, inciso de 1 a 7. Primeiro, é necessário comprovar capacidade civil e, quanto a isso, cuidado pelas alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo requisito a ser comprovado, é a comprovação de graduação em Direito. Isso pode ser feito tanto pelo seu diploma, quanto por uma certidão emitida pela Secretaria Acadêmica da sua universidade, da sua faculdade. Terceiro requisito, quitação eleitoral e quitação do serviço militar obrigatório. Ou seja, no Brasil o serviço militar obrigatório é apenas para homens, portanto, mulheres, você mulher que vai ser aprovada também, que acompanha nossas aulas, não precisa fazer prova disso. Próximo requisito, comprovação da idoneidade moral. Ou seja, teremos que ter advogados todos íntegros aí. Busca-se, então, idoneidade moral como requisito. Depois, outro requisito para ser comprovado, está aprovação no exame de ordem. É preciso passar no exame de ordem para ser inscrito, por isso estamos aqui. Também, a declaração, prova de que você não exerce nenhuma atividade incompatível com a advocacia. Um exemplo, que você não seja militar. Uma militar nativa é uma atividade, por exemplo, incompatível com a advocacia. E, por fim, prestar o juramento perante o seu conselho. É um ato solene, inclusive personalíssimo. Não se pode outorgar procuração para que alguém preste o juramento no seu lugar. Requisitos do artigo 8º, inciso 1 a 7, ou no livro de dicas, dica 45. Até a próxima dica. Bons estudos!